Oi, pessoal! É ótimo estar aqui com vocês! Seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres, que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo ou para nos fortalecer e ative o sininho para não perder as próximas histórias. A escritora intelectual e ativista do movimento negro, Helena Teodoro, foi homenageada com a medalha Tiradentes nesta terça-feira, em sessão solene no plenário da Alerje. Hoje, vamos falar sobre uma mulher que é referência em estudos de cultura afro-brasileira, educação e resistência, a incrível Helena Teodoro. Vamos conhecer mais sobre sua vida, carreira e legado, e entender por que ela é uma voz tão poderosa na defesa dos direitos e da cultura negra no Brasil. Helena Teodoro é doutora em filosofia e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, presidente do Conselho Deliberativo do Funduelas, dramaturga e autora de livros como O Mito e Espiritualidade, Mulheres Negras, Os Ibejis e o Carnaval, e Martinho da Vila, Reflexos no Espelho. Helena Teodoro é uma figura de destaque na educação e no ativismo social no Brasil, nascida no Rio de Janeiro. Ela sempre se interessou pela preservação e valorização da cultura afro-brasileira. Doutor em filosofia pela Universidade Gama, filho e mestre em educação. Sua trajetória acadêmica é marcada pelo compromisso com a promoção de uma educação inclusiva e a luta contra o racismo. Eu acho que a luta da comunidade preta em função de visibilidade e de autoaceitação e aceitação na sociedade brasileira tem que estar muito voltada para a educação e para uma literatura que nos veja como cidadãos brasileiros, produtores, construtores, criadores, porque na verdade fomos nós que construímos esse país, foi nossa mão de obra. Além de seu trabalho como professora e pesquisadora, Helena Teodoro também é uma ativa defensora das religiões de matriz africana, contribuindo para a valorização do candomblé e da umbanda em suas pesquisas e atividades públicas. Sua atuação não se limita à academia. Helena é uma voz atuante em debates públicos e tem colaborado com projetos sociais voltados para o fortalecimento da identidade negra e o combate às desigualdades raciais. O enredo do Salgueiro sobre resistência está ligado a toda uma visão da luta no mundo inteiro, não apenas no Brasil e na América Latina, pela valorização da comunidade preta e pela perda desse tipo de preconceito entre os humanos, de que alguém com pele mais clara é mais importante do que o outro que vem a pele amarela ou pele escura. Ao longo de sua carreira, ela tem recebido inúmeros prêmios e reconhecimentos por suas contribuições à educação e à cultura. Seus escritos, palestras e atividades são fundamentais para o entendimento da negritude no Brasil e da importância da ancestralidade africana na formação da nossa sociedade. Helena nos lembra da relevância de resgatar e honrar nossas raízes. O mercado de arte desconhece praticamente no Brasil a arte africana. E na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo na América Latina, já há um reconhecimento de todo o valor da arte africana, que não se prende a aspectos estéticos ligados à Europa, e há toda uma visão de fotografia ou cópia de realidade. Curiosidades. Helena Teodoro é amiga pessoal de Martinho da Vila. E agora, em 2024, ela participou como dramaturga no espetáculo em homenagem ao amigo. Martinho. Coração de reio musical que está em cartaz em São Paulo desde setembro no Teatro Sérgio Cardoso. E em 2025 segue turnê no Rio de Janeiro. Mas sim, há toda uma função da arte como representação de emoção, de sentimento, de maneira de ser do homem, de maneira de entender a vida e o mundo. Essa exposição reúne exatamente vários países africanos que, através da sua arte, expressam uma forma específica de ser e de ver o mundo. É impossível falar de Helena Teodoro sem destacar sua força, resiliência e profunda sabedoria. Ela é uma mulher que inspira não apenas pela sua vasta produção intelectual, mas também pelo seu compromisso com as causas sociais. Helena é um exemplo de que conhecimento e ação caminham lado a lado, e sua luta por justiça e igualdade racial continua a impactar a vida de muitas pessoas. Seu legado é de perseverança, coragem, acima de tudo, amor pela cultura e pelo povo afro-brasileiro. Esses objetos foram colecionados durante vários anos por Amélia Teixeira em compras feitas na Europa e nos Estados Unidos, e que se constituem num acervo admirável e que dão ideia de como engana os fantaixantes, transmitem toda a ideia de fertilidade, de continuidade de vida, de como na Nigéria nós temos as máscaras que representam a transcendência do homem, nesse sentido do hoje, que é uma projeção do que ele foi no ontem, com sua ancestralidade e nessa força maior, que é a força espiritual que o conduz. E assim terminamos mais um vídeo, Helena Teodoro nos ensina que resistir a um ato de amor, e sua trajetória nos motiva a continuar na luta por um mundo mais justo e inclusivo. Seu trabalho é um farol para todos nós que acreditamos no poder transformador da educação e da cultura. A biografia do Martim da Vila é um exemplo do homem negro no Brasil, porque o Joel Rufino dos Santos caracterizou muito bem a visão africana da pessoa. O ser africano tem uma relação muito profunda com a territorialidade e com a comunidade que ele está inserido. Então, o Martim da Vila caracteriza a territorialidade dele da mesma maneira que ele se vê como Martim de duas barras. Então, quando eu fui querer ilustrar essa visão do homem pleno dentro dessa realidade negro-africana, o Martim caiu como uma luva. Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!